Queremos dar um recado para você participar da nossa campanha O Direito de Viver. Essa campanha Solidariedade tem por um objetivo construir um hospital dedicado ao tratamento do câncer em criancinhas. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 504 1207. Para doar R$ 15,00, 0500 504 1215. E para você doar R$ 20,00, 0500 504 1220. E para doações acima de R$ 20,00, acesse o site www.cliquecontrocancer.com.br. Colabore, doe e doe com seu coração.